O MGR Record desta terça-feira começa falando da tempestade que atingiu o governador Valadares hoje à tarde. Você acompanha comigo imagens recuperadas de hoje à tarde de redes sociais mostrando vários pontos da cidade. Esse aí fica na rua Vale Formoso, no bairro Jardim Pérola, agora Avenida Brasil, na região central da cidade, do centro em direção ao bairro São Paulo e também ao bairro Santa Terezinha. Imagens do Rio Doce na cidade durante a chuva de hoje, muitas avenidas e ruas de vários bairros de governador Valadares encheram rapidamente agora a região central da cidade, rua Marechal Floriano, em governador Valadares. Olha só como rapidamente as ruas e avenidas da cidade ficaram cheias hoje por causa da chuva do temporal que atingiu a cidade. Rua Rio Grande do Sul, no bairro de Lourdes, os veículos vão entrar na avenida JK, essa é a rua Rio de Janeiro, os veículos vão entrar na avenida JK, agora a rua Rio Grande do Sul, lá na frente, a avenida JK, no bairro Vila Bretas, aqui em governador Valadares. Muitos comércios ao lado, os comerciantes ficaram temerosos desse aguaceiro de entrar nos estabelecimentos comerciais. A chuva deu uma trégua um pouco, chove bem fraquinho aqui em governador Valadares, em alguns pontos não chove, mas em grande parte da cidade a chuva continua de maneira bem mansa. E amanhã, no Balanço Geral, o Nicomete Felício vai atualizar a situação das chuvas aqui na cidade. Balanço Geral, às 11h50, com o Nicomete Felício. E amanhã, no Balanço Geral, o Nicomete Felício vai atualizar a situação das chuvas aqui na cidade.